Oi gente, tudo bem com vocês? Chuchu, espero muito que sim, por aqui tá tudo na santa paz. Meus amores, bora começar mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje é domingo, tá? E agora são meio de 35 e não faz muito tempo, acabei de chegar na consagração, fui pegar o meu sobrinho João Pedro. Ele vai passar aqui a tarde com a gente. Já tô com feijão ali, ó, na minha panela de feijão. Tô com o meu arroz aqui na minha panela elétrica de arroz e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui do nosso domingo, gente. E eu vou contar pra vocês aí, tá? Como foi que eu caí nesse golpe aí, meninas? Porque infelizmente eu caí num golpe lá do Instagram e acabei perdendo o meu Instagram, arroba casinha da Nath oficial. Vou contar tudo pra vocês aqui também, tá? E eu vou pedir com todo carinho, gente, pra vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Deixar o joinha de vocês, que é muito importante no crescimento e na divulgação do canal, tá bom? E vou pedir também com todo carinho pra vocês me seguirem, gente, no meu novo Instagram. Porque enquanto eu não consigo recuperar o meu outro Instagram, gente, eu com esse Instagram aqui, ó, que eu vou estar me comunicando com vocês, que eu vou estar deixando uma palavra de Deus pro teu coração, tá bom? Então é isso, meus amores, tá? Bora viver aí mais um dia pra honra e glória do nosso Deus, né? Bora? Então sim, bora. Ai, gente, eu tô cozinhando feijão, mas eu esqueci que tinha um pouquinho de feijão cozinhado na geladeira e vou cozinhar esse daí e depois eu vou congelar. Perder a gente não perde. Mas graças a Deus, ó, eu fui lá na geladeira e eu vi que eu tinha feijão, ó, já cozido já. Então eu vou temperar esse feijãozinho aqui, vou fazer esse frango moído aqui, tá vendo? Da Copacol, vou fazer ele moidinho, refogadinho, moidinho aí, ó, vou fazer ele refogadinho, que nem eu faço carne moída, então eu vou fazer ele aqui na panela, refogar com alho, cebola, só não vou pôr o restante das coisas, tipo assim, batatas, cenouras, essas coisas, quem quiser pode pôr, mas eu não vou pôr porque eu não tenho, gente. É, a minha dispensa aqui já tá quase no zero, minha filha, eu vou fazer compra essa semana agora que vai entrar, pra honra e glória do nome do Senhor. Então eu vou temperar aqui, refogar esse frango moído com alho e cebola mesmo, que é o que eu tenho. Então eu vou compartilhar aí com vocês. Vou só abrir aqui, tá, e vou colocar na panela aqui já logo, peraí. Eita, meu Deus do céu, gente, meu gás acabou, vocês acreditam? Fui colocar a cebola aqui pra poder dar uma fritadinha nela, já pra tá colocando frango moído, fui ligar o gás, minha filha, cadê? Eu já tava desconfiada que o gás já tava com cara que ia acabar, porque a chama dele já tava forte, e acabou, minha filha, o gás. Aí o marido agora, o amor, vai pegar o botijão e vai lá pra poder comprar, só que ele vai retirar na hora, porque é mais barato do que pedir em casa. Então a hora que ele chegar aí, colocar o gás aqui, eu continuo o almoço, e daí eu falo pra vocês quanto foi que a gente pagou no gás. Ai, meu pai do céu, olha. Bom, amores, o amor acabou de pegar o botijão de gás, foi lá pra poder comprar outro botijão. Enquanto isso, eu coloquei aqui algumas peças de roupa na máquina pra poder tá lavando, e agora eu vou tá sentando lá na sala, porque não tem o que fazer, até ele chegar aí com gás pra poder continuar fazendo almoço. Então eu vou contar pra vocês aí, tá, o que foi que aconteceu, da forma que eu fui enganada, e da forma que eu perdi o meu Instagram aí. Prontinho, amor, eu sentei aqui pra poder conversar rapidão com vocês, antes do amor chegar com o gás aí, eu acho que vai dar tempo. Então, eu tava na casa da minha mãe ontem, daí, gente, o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem da Drica, a Drica também perdeu o Instagram dela, tá? Eles também hackearam o Instagram da Drica, e através do Instagram da Drica, eles, os hackers, se passando por ela, me mandou uma mensagem perguntando se eu tava bem, aí eu disse que tava, e ela disse assim, gente, os hackers, né, se fingindo passar pela Drica, perguntou pra mim assim se... Ela falou assim, amiga, eu posso te pedir um favor? Eu falei, pode, amiga. Ela falou assim, amiga, é que eu tô sem internet, e eu preciso muito de um favor seu, você pode me ajudar? Você tá ocupada? Eu falei, não, eu não tô ocupada não, amiga. Ela falou assim, então, amiga, olha, eu vou te enviar um link, mas você não precisa clicar no link, tá, amiga? Não precisa clicar, você só printa o link e manda ele aqui pra mim, no Instagram, que eu vou ver se eu consigo resolver um negócio. Aí eu falei, tá. Aí eu peguei e fui, né, ela... Não, não, nisso, gente, eu esperei, né, demorou um, dois minutos, ela pegou e falou pra mim assim, pronto, amiga, mandei. Aí eu falei, tá. Aí eu peguei e fui lá no SMS, que eles disseram que ia mandar a mensagem pra mim, por SMS. Aí eu peguei e fui lá no meu SMS, aí tinha realmente o link que eles tinham enviado pra mim, pelo meu celular. Aí eu peguei e fui, printei, não cliquei no link, pra vocês verem como esses bandidos, gente, eles estão até... Oi, filho. A vovó foi ali, ela já volta, tá? Sim. Tá bom? Miguelzinho, gente, que é a vovó. Pra vocês verem como esses bandidos, gente, tá até... Como é que fala? Até moderno. Aí pra vocês verem, porque antigamente a gente clicava nos links, né, e através que você clicava nos links, aí eles roubavam você, hackeava tudo, suas coisas. E hoje em dia, minha filha, eles não precisam mais disso, não. Aí o que aconteceu, gente? Mandei pra esse link, printei, mandei pro direct do Instagram da Drica, achando, né, que fosse a Drica. E nisso, gente, a Lidia falou pra mim assim, Mãe, eu tô achando isso muito estranho. Mãe, por que que ela tá falando que ela tá sem internet? Como que ela tá falando com você, mãe, se ela disse que ela tá sem internet? E, gente, vai pra você ver a minha inocência, gente. Aí eu peguei e falei pra ela e disse assim, Ah, Letícia, acho que é porque, como ela tá sem internet, porque a Drica tinha mudado, então, na minha cabeça, eu achava que a internet da Drica ainda não tinha ligado. Aí eu falei assim, Fia, A Drica mudou não faz muito tempo, então, ela deve tá sem internet, né, Fia? Outra, não custa nada a mãe fazer o favor pra ela. É amiga da mãe. Aí a Lidia falou pra mim assim, Mãe, eu tô achando isso muito estranho. Gente, olha só, em vez, né, de eu ter mandado mensagem no WhatsApp da Drica, né, perguntando se realmente era a Drica, não, gente. Eu fui e fiz o que eles estavam me pedindo. É, printei o link que eles me mandaram, enviei pra eles. Aí, nisso que eu enviei pra eles, achando que fosse a Drica, aí eu perguntei, eu falei, E aí, amiga, deu certo? E mandei um ponto de exclamação. E nada. Aí demorou um pouquinho, eu perguntei de novo, Amiga, deu certo? Era só isso mesmo? Aí não me responderam. Aí nisso eu fui pro YouTube. Nisso que eu fui pro YouTube, a Drica tinha feito 50 minutos, gente, que tinha feito uma live, falando que o Instagram dela tinha sido hackeado. Aí eu, Meu Deus do céu, na hora foi aquele baque. Na hora, gente, na hora, na hora, o desespero bateu. Aí eu corri pro Instagram, isso que eu corri pro Instagram, e cliquei no meu Instagram, minha filha, quem disse? Eles já tinham hackeado, gente, o meu Instagram. Foi questão de segundo, eu perdi meu Instagram. Meu Deus, pensa no desespero, gente. Meu Deus, na hora eu não consegui pensar. Na hora eu não consegui raciocinar, a gente só sabia chorar. O desespero tomou conta de mim, assim, de um jeito. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fui pro WhatsApp. Aí eu, Drica, boa noite, amiga. Você me mandou uma mensagem, Drica, pelo Instagram? Ela, não, Nath, eu não te mandei nada. Nath, hackearam o meu Instagram. Eu falei, Drica, hackearam o meu. Acabaram de hackear o meu Instagram, Drica. Ela também ficou sem acreditar, coitada. E ela falou pra mim, que sabe que ela tava lá também na luta, tentando ver se ela conseguia, gente, o Instagram dela de volta. E daí, minha mãe já mandou mensagem pro meu irmão. Meu irmão tem uma conhecida, né, que entende muito mais o Instagram do que eu, porque eu sou muito leiga pra essas coisas, gente, sabe? Muito leiga mesmo. Eu não entendo. Só sei fazer vídeo, editar e postar aí pra vocês. Muita coisa eu não entendo, gente. E daí, sabe, o Edson falou pra mim, meu irmão, Nath, fala com essa minha amiga aqui, que ela entende muito o Instagram. Ela vai tentar, né, ver se ela consegue, ver se ela consegue seu Instagram de volta. E, nossa, ficamos, 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 ficamos conversando, gente, com a Fer. Nossa, meu Deus do céu. E a Fer, sabe, mandava mensagem pra nós, a gente passava as coisas que ela tava pedindo, por mensagem. E daí, gente, a Fer pegou e falou pra mim, pra mim poder formatar o celular, porque eu fiquei com medo, a gente ficou com medo deles entrarem dentro do meu celular, porque como eles mandaram o link pra mim pelo SMS, e nesse celular aqui, gente, sabe, eu tinha as minhas coisas, né, importante, que eu não podia perder. Gente, vídeo que eu tinha gravado pra vocês na sexta-feira, um vídeo de faxina, sabe, assim, super bacana, eu ia liberar pra vocês na segunda-feira, no lugar desse vídeo aqui, e eu tive que deletar, gente, eu deletei tudo, não tive tempo de salvar nada. na minha cabeça, na minha cabeça era só deletar tudo, excluir tudo, apagar tudo, sabe, assim, reformatar o celular, pra não ter o risco, gente, de eu perder deles entrarem no meu celular. e perdi, perdi, perdi muitas coisas, perdi vídeo do Miguelzinho, não consegui salvar, gente, e outra, no meu Instagram lá, tem as minhas recordações, né, gente, tinha meu ultrassom do Miguel, quando eu fiz o ultrassom do Miguelzinho, né, bem pequenininho na minha barriga, então, assim, é orar a Deus, e deixar nas mãos de Deus, porque, assim, aquilo que eu pude fazer, gente, eu fiz, né, eu fiz, tô fazendo ainda, sabe, a gente tá tentando ver se a gente consegue recuperar, mas, né, se for a vontade de Deus, Deus vai abençoar, eu vou conseguir recuperar meu Instagram, se não, gente, eu vou ficar com esse Instagram aqui, tá vendo, ó, esse daqui, tá, Lar Doce Lar da Nath, eu mandei mensagem pra muitas de vocês, né, a qual eu converso, gente, sempre lá, conversava, né, no meu Instagram, Casinha da Nath Oficial, então, assim, mandei mensagem pra vocês, tá, com esse novo Instagram aqui que eu tô, e muitas de vocês ainda não me responderam, talvez vocês estejam com medo, mas sou eu, tá, gente, no Lar Doce Lar da Nath, sou eu, então, vocês vão lá, me seguem lá, tá bom, que é por esse Instagram, que eu vou tá postando, é, falando oi pra vocês, tá falando uma palavra de Deus pro teu coração, então, é com esse Instagram, até, gente, eu, eu consegui recuperar meu Instagram, casinha da Nath Oficial, mas, gente, né, eu acredito no que, eu acredito que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, como assim, Nath? Gente, se eles estão plantando maldade, se eles estão acostumados a fazer isso com as pessoas, um dia, gente, eles vão colher tudo isso, porque não adianta você colher, você plantar, né, maldade, e querer colher coisa boa, não adianta, você vai colher aquilo que você planta, então, se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa, se você, se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim, então, se eles estão plantando isso, gente, então, assim, lá na frente, amanhã ou depois, eles vão colher tudo isso, então, assim, hoje, sabe, eu tô mais, tô mais tranquila, eu até peço desculpa pra vocês, né, com o vídeo que eu mandei pra vocês aí no YouTube, gente, é que eu tava desesperada na hora, desesperada mesmo, eu tava com muito medo, sabe, deles tentarem enganar vocês, porque eu recebi muitas mensagens, é, de muitas de vocês que tem meu WhatsApp, mandaram mensagem pra mim, dizendo que eles estavam, é, mandando mensagem, pedindo dinheiro, dizendo que eu tava muito doente, né, com o vírus aí, desse vírus aí, sabe, e tavam pedindo, tavam pedindo pra vocês, pra algumas de vocês, é, pics, e tavam tentando enganar vocês, então, assim, meu medo, gente, era o quê? era que vocês achassem que fosse eu, entendeu? E caísse no golpe, mas, olha, gente, é só por Deus mesmo, é só por Deus, por isso que eu fiz, sabe, aquele vídeo, assim, correndo, pra poder alertar vocês, dizendo pra vocês, gente, que não era eu, que realmente, eles tinham, né, hackeado o meu canal, infelizmente, caí no golpe, nunca imaginei, gente, na vida, nunca, nunca passou pela minha cabeça, que eu fosse cair no golpe, por quê? Porque meu Instagram, gente, é um Instagram pequeno, eu só tava com 800, e alguma coisa, de seguidores ali no Instagram, entende? Então, assim, pra mim, na minha cabeça, nunca, nunca, nunca que imaginava que um dia eu iria passar por isso, nunca que eu imaginava, sabe, assim, que eu corria esse risco, por quê? Porque na minha cabeça, eu achava que só Instagram, sabe, assim, de gente, youtuber famosos, né, de gente famosa, com milhões de seguidores, sabe, com 5, 10 mil seguidores, eu nunca que imaginei que isso fosse acontecer comigo, mas, gente, aconteceu, infelizmente, e graças a Deus, hoje eu tô mais tranquila, e entreguei na mão de Deus, que Deus sabe o que faz, né, o Senhor Jesus é meu advogado fiel, então, assim, se ele achar que eu devo recuperar o meu outro Instagram, Deus vai abençoar, eu vou conseguir, se não, gente, Deus vai abençoar esse meu Instagram aqui, Lar Doce, Lar da Nath, e esse Instagram vai ser muito mais abençoado do que era o outro, aí, o nome do Senhor vai ser glorificado também, tá bom, então, foi isso que aconteceu, tá, meus amores, e, vida que segue, né, fazer o que, agora tô esperando o Mor chegar aqui, gente, e é isso, espero que vocês tenham entendido, pronto, gente, o Mor já chegou, comprou o gás, ele pagou 105 reais no gás, esse mês, eu achei que ele pagou até um pouco mais barato no gás daí, e agora eu tô aqui, eu voltei pra cozinha, pra poder terminar o nosso almoço, e meu almoço na panela de arroz já tá pronto aqui, vou temperar o feijão, e vou fazer o resto das coisas que faltam, então aqui eu tô fritando a minha cebola, pra poder tá colocando já meu frango moído aqui, vou esperar ela dar mais uma douradinha, depois, eu vou colocar um pouquinho de alho, já vou tá colocando o frango moído aqui, e vou tá cortando a calabresa também, pra poder fazer calabresa aí, pra misturar com o arroz, que vou tá temperando o feijão, ah, e outra também, eu tinha umas batatas na geladeira, eu achei que eu não tinha mais nada, gente, de legumes, essas coisas, mas eu achei umas batatas ali na geladeira, perdida, vou cortar e vou colocar no frango moído também, pra poder dar mais volume aí, pra poder fazer render a mistura, aqui, gente, ó, já coloquei aqui o meu frango moído, tá vendo, ó, agora eu vou tá picando as minhas batatas, vou esperar, né, ele dar uma, uma seladinha, e vou tá colocando as minhas batatas cortadinhas aqui dentro, e vou tá colocando as minhas batatas aqui dentro, e aí Legenda Adriana Zanotto O feijão tá aqui, ó, desse lado aqui, tô comendo um pedacinho Coloquei mais água aqui e aqui nessa panela que vocês estão vendo Eu vou dar uma fritada na calabresa, depois eu vou estar colocando cebola E vou estar fazendo um arroz aqui junto com essa calabresa Porque eu tenho mais arroz na panela de arroz, mas eu acho que não vai dar Então eu vou fazer esse arroz aqui, tá? Meu franquinho tá aqui, ó, terminando de cozinhar E aí 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 Então, a gente acaba esquecendo esse daqui Então pra não estragar, eu joguei aqui por cima pra gente poder almoçar Ali tá o meu feijão na panela Que depois eu vou colocar nos potinhos Aqui, gente, olha o arroz na panela elétrica que eu fiz Porque eu acho que aqui lá não vai dar não Então a gente vai almoçar aqui, tá? Que Deus abençoe o alimento de vocês também Ó, gente, aqui tá os steaks Tinha cinco aqui, tá? Mas dois já foram embora Então isso aqui também vai ser a nossa mistura Ó o Miguelzinho aqui, gente Olha pra isso Você já catou o cerro, Miguel? Meu Deus do céu Ô, Jesus Isso aqui é realidade, minha filha Eita, Glória É a terceira que você gostou que ele come Meu Deus do céu Ai Meus amores, vocês pescaram A gente já almoçou E a gente veio aqui no Vitória Regia Que é um parque aqui, sabe? Um parque, gente, entre aspas Pode falar Pra poder trazer as crianças Pra poder brincar de bola Pra gente poder aproveitar um pouquinho mais João tá aqui, ó, meu sobrinho Oi Ele veio hoje, gente Nos ver, ficar um pouco mais, né, filho? É, já almoçou Tá saúntem Aí a mãe agora vai estacionar Vai tirar o carro daqui Vai colocar mais pra lá Vai brincar bastante Bastante As meninas aqui, fala oi, Lê Fala oi, Mandinha Oi Fala oi, Miguel Oi Miguel trouxe o kit dele aqui Pra poder brincar E a gente vai jogar bola O que vocês querem fazer? A gente vai jogar bola, né, João? Deixa eu mostrar pra vocês, gente Ó, tá vendo aqui, ó Tá com o que é gostoso aqui Vai pra trás, ó Nossa Olha que delícia, gente Olha que delícia, gente Gostoso aqui, viu? É tudo Bem tranquilo Ele é o tempo Ele é o tempo Se tua causa já está perdida Ele é o teu melhor advogado amigo Ele muda Se você está pensando em desistir, o Senhor hoje está aqui Ele manda te falar, igreja Não, Deus está Não, Deus está Se você está pensando em desistir, o Senhor hoje está aqui Ele manda te falar, igreja Não, Deus está Não, Deus está Algo novo na sua vida vai acontecer Aqueles que não acreditam vai passar a crer Que Deus é contigo Pra poder deixar o Miguel brincando ali, ó Na... Naquela areinha ali Eita Eita, Miguel Vem, Mãe Gente, está ventando bastante Aqui, ó Vamos sentar aqui nesses banquinhos, está vendo, ó Que é feito de tronco de árvore E, nossa, pensa num lugar gostoso, olha Dá pra trazer um lençol, um travesseiro, né, mãe? Tem um monte de gente, gente, que faz isso aqui, ó Vou tentar mostrar pra vocês ali o casal, ó Olha, tá vendo, ó Não dá pra ver não As pessoas vêm aqui com as suas famílias E fazer piquenique Aqui é um lugar bem gostoso, sabe? Bem família mesmo Se você está pensando em desistir Do Senhor Hoje está aqui Ele manda... Aí embaixo fica esse laguinho aqui, ó Tem peixe Tem carpa nesse lago aí Tem carpa, né, mãe? Ó, tá vendo? Vai até lá, ó Se você quiser mandar trazer, mandar aí Pelo Sedex um doce pra ele comer Está cedo da gente Vai ser tudinho dele de condição Manda aí, manda aí pelo Mercado Livre Mercado Livre? Sedex? Pelo Sedex, é Pelo Chupim Ai, gente, eu acho Isso aqui, gente Eu não tenho isso aqui na minha casa Eu não tenho esse espaço Não tenho quintal Aí ele está tão quietinho aqui, gente Brincando com a terra, a careia Olha isso aqui Pode apertar esse neném Vai dar vontade de apertar esse neném, mãe Já tirei, amor O Joãozinho também está aqui, gente Estou mostrando um miguelzinho pras meninas, amor A gente veio pra cá, ó Trouxe as crianças pra poder ver o lago Parece que tem peixe por aqui Tem peixe aí, mãe? Não Ah, tem mesmo Ai, que belezinha Tem um patinho ali, Miguel Tem um patinho ali com os patinhos Olha ali, Miguel Olha o peixe, Miguel Tem quase que o meu peixe? Olha o grandão Olha o grandão Aham, aham Olha, gente Pode jogar o C? Joga, Amanda Miguel querendo que jogue ele dentro da água, gente Vai pra isso Pode jogar o C? Joga, Amanda Joga Joga, Amanda Fala Joga na onde? Eu achei que você estava morando aqui Menina, não brinca não, viu? Para, Amanda Jogou Vamos lá Vem que vem os patinhos, mãe Tem os patinhos ali com os patinhos Cadê? Vem que vem Vamos ver os patinhos Nossa, ele viaja muito Ah, tá Ali tá longe Não, tá aqui, ó Ele viaja muito Ah, tá aqui, ó Olha a tartaruga, Lê Tá aqui na tartaruga, Lê Ali, ó Ali, ó Perto do patinho Aqui, ó Fundou lá pra dentro, ó Peraí, Fia Peraí Fundou, Letícia Ali, preta Ali, ó Fundou Ah, meu Deus Deixa eu ver, gente Deixa eu mostrar pras meninas Ai, ó Olha, gente Cuidado, cuidado Não é proibido pegar a tartaruga de lá Lógico Vai aqui, gente Tá com o filhotinho Que belezinha É mãe, Fia Ela é fêmea Amor de pro teu pai Patinho É taruga, Lê Que só tava nadando Você vê que belezinha, né Olha lá, Natália, nadando Comendo, ele tá pescando Meu Deus Que fofinho É uma família Eu acho que a caridade ali É a caridade ali Outro é o pai E a calidade ali Tá nadando, filho Joga, Amanda, vai Joga, Amanda, vai Joga, Amanda, vai Joga ali Ô, Miguel Se ela te jogar ali Você vai morrer afogado Você não sabe nadar Eu quero nadar Vai descansar Vamos jogar, então Vai descansar agora, filho Vai descansar um pouco Daqui Vai, Amanda, vai Vai, Amanda, vai Vai, Amanda, vai É pra isso Ai, meu pai Esse bebê Eu vou te falar, viu Ai, meu pai É o pintinho É o pintinho O morelinho Sai daqui, não Cuidado Ele muda Se você está pensando Em desistir O Senhor Hoje está aqui Ele manda te falar A igreja Não desistar Se você está pensando Em desistir O Senhor Hoje está aqui Ele manda te falar A igreja Não desistar Algo novo na sua vida Vai acontecer Aqueles que não acreditam Vai passar a crer Que Deus é contigo Amores Chegamos aqui na casa da mãe um pouco, gente A gente passou no mercado Comprou, ó Chocolate A gente vai comer Um chocolatezinho aqui Daqui a pouco A gente vai levar o João embora Porque também A gente tem culto E tanto a gente Como ele vai pra igreja E é isso Lindonas Dia seguinte por aqui E eu voltei aqui Pra poder finalizar Esse vídeo pra vocês Espero muito De todo coração Que vocês tenham gostado De nos acompanhar Nesse domingo, tá? Muito obrigada Pelo carinho De todas vocês Vou pedir, gente Pra reforçar Mais uma vez Me segue lá No meu Instagram Lar doce Lar da Nath, tá? Eu vou amar ter vocês lá O outro Instagram, gente Olha, infelizmente Eu não consegui recuperar E acho que nem vou conseguir, gente Bom, mas enfim Vocês me seguem lá No Instagram Talar doce Lar da Nath E aquele Arroba casinha Da Nath Oficial Vocês parem de me seguir Você tá perguntando Se elas querem? Querem Olha só, gente Tem xícara ali Garrafinha d'água Eita, Glória Elas não querem não, filho O que tem aí? Água? Não Suco? É Suco Olha isso, gente Vocês querem suco, gente? Vocês querem? Querem Então, meus amores Me seguem lá E deixem de me seguir Denuncie o outro Instagram Arroba casinha Da Nath Oficial, tá bom? E agora Fiquem com a mensagem aí Pra poder fortalecer E te ficar a nossa fé Cheiro nos olhos Fiquem todos na paz Senhor Jesus Cristo Então me invocarei Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis E me achareis Quando me buscarde De todo o vosso coração Minha amiga e meu amigo Quando invocamos a Deus Ele nos ouve Atende nossos pedidos Perdoa os nossos pecados E nos recebe como filhos Nos dá vida eterna Contudo Quando o buscarmos Ao Senhor Com todo o nosso coração A experiência é outra Ao nos entregarmos totalmente Temos um encontro real com Ele Passamos a ter intimidade com o Pai Intimidade que transforma a nossa vida Restaura as feridas Traz luz aonde havia escuridão E alegria no lugar de tristeza Ei, se você ainda não foi impactado Pelo amor de Deus Entregue-se totalmente a Ele Busque-o com todo o seu coração Deseje ter intimidade com o Pai E certamente Sua vida será cheia da graça E do amor de Deus Amém? E nunca se esqueça Minha amiga e meu amigo Que Jesus Cristo te ama E eu também Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir E eu creio que Ele permitirá Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus Fiquem todos na paz Fiquem todos na paz E eu também